Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, essa aqui é uma ferramenta muito interessante. É o Dr. Parted. Aqui ele já dá várias informações do sistema. O kernel 6.10.9. Estou há 4 minutos. Processador Core 1, Core 2. Temperatura. RAM e HD. E aqui, olha, os processos. Então, eu vou abrir aqui o terminal. Ele entrou aqui com 498. Ele é baseado no Debian Bookworm. Eu vou pôr informações aqui que eu peguei pelo Linux Mint. Já já a gente volta. Bem, então, informações dele eu peguei aqui no SourceForg. Você digita Dr. Parted SourceForg. Encontra a página dele. Eu vou deixar na descrição. É uma ferramenta muito interessante. Um conjunto de ferramentas bastante interessante por você ter no seu pendrive que vai te auxiliar. Aqui vamos traduzir. Fica mais fácil. Dr. Parted é uma distribuição baseada no Debian. Com gerenciador de janelas OpenBox e aplicativos úteis para backup, restauração, recuperação de dados. Olha, são muitas informações. Aqui são umas ferramentas, ó. Ferramentas CLI. Test Disk, PartMade, Clonezilla, Rescue, HD Parm, Photo Rack. Olha, são várias mesmo para você usar aqui, ó. Então, vamos voltar. Ah, eu baixei a ISO aqui, a de uma semana atrás. Essa daqui. E coloquei no pendrive, deixa eu ver, ela é bem pequenininha. Coloquei no pendrive pelo Balena Etcher. Tem 739 MB. Então, vamos voltar para o review. Bem, então, voltando, ó. Eu fiz um update, foi bem rápido. Instalei o Simple Screen Recorder. Para poder gravar a tela, que é esse programa que está gravando a tela aqui do computador, ó. Deixa eu apertar aqui, aí. O canal tem esse vídeo que mostra como usar esse programa. No Linux, ele funciona no ambiente X11. Deixa eu fechar o terminal. Então, ele vem aqui com esse menu, ó. Você clica com o lado direito, ó. Ele tem o terminal root. E tem o terminal. Então, ele tem o gparted, aparted. Tem um web browser aqui, ó. Deixa eu abrir esse web browser aqui. Navigate, tools, help. Sobre. NetSurf. Bom, acho que não vai funcionar só um, né. Eu não testei aqui, ó. Mas no meu computador, que é um computador antigo. É um Intel Core 2 Duo com... Não tem FI. Ele tem 8 GB de memória. E ele tem 3 GHz. A velocidade do processador. Muito, muito leve, né. Muito rápido. Do lado direito aqui, ele tem o horário. Está em inglês. Internet aqui, ó. E já pegou o Wi-Fi. Está desabilitado. Você pode habilitar o Wi-Fi se você precisar. Olha lá. E aqui são as ferramentas dele. Bem interessante, ó. Aqui, eu instalei o Simple Screen Recorder. Ele não veio parar aqui no menu. Então, você tem um runner aqui. Digitei Simple Screen Recorder aqui. Acho que ele até abre outra instância. Deixa eu ver. Simple. É bem sensível o teclado aqui. Screen Recorder. Vai abrir outra instância aqui, ó. E aqui tem outras ferramentas, ó. Settings. Editor de menu XML. Edit All to Start. Wallpaper. Ah, não vi aqui Wallpaper. Tem dois só. Aqui ele tem o Klee Tools. O Clonezilla, que eu fiz um vídeo outro dia. Você clica aqui e já executa ele aqui, ó. Para você gravar imagens, restaurar imagens e etc. Eu não conheço todas as ferramentas, né. Partition Image. Você pode salvar, ó. Partição numa imagem. E restaurar também, ó. Restaurar o MBR a partir de uma imagem. Vamos ver aqui. Teste Disk. Você pode testar o Disk. Photo Hack, AnyWipe, HD Sentinela, HD Parm, FS Archiver, DD Rescue, Safe Copy, Scalpel. Eu não conheço todas, mas... Se você é técnico ou conhece as ferramentas, elas estão todas aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver esse teste Disk. Ah, tá. Aqui é tudo... É tudo aqui, ó. Data Recovery Utility. É tudo aqui no... No terminal, né. Não tem nada gráfico. E aqui você pode instalar outros apps, ó. Ou apps, né. O Boot Repair é muito boa essa ferramenta. No canal tem um vídeo. Eu já reparei o Boot com ele. Ele... O Gloob. Ele expurga o Gloob. Instala de novo. Tem o FileZilla. FileZilla, que é um... É um aplicativo pra você mandar páginas pra sites, né. Eu tenho um site que eu uso pelo Windows, o FileZilla. Samba, Reclone Browser. Vim. Ó, vamos instalar, por exemplo, o Firefox, pra você ver que a instalação é bem rápida, ó. Ó, aí. Já tá instalando, ó. Então, 62%. Aqui tem dois ambientes, né. Vamos ver aqui, ó. Utilitários. Eu acho que o G Smart Control já instalou, ó. Mas ele não veio parar aqui, ó. Então, você... Pra correr o Firefox, você vem no Run. Firefox. Abriu já, ó. Então, você deve poder instalar também, acho que o VLC, né. Você precisa de som, porque aqui não vai ter som, né. File Manager, ó. Ele vem aqui, já pegou os outros HDs, ó. Deixa eu ver aqui se ele funciona o... AppMed. Só uma curiosidade, né. Programas do Linux. Valena Etcher. Executar. Acho que tem que instalar aquele pacote ELBFUSE2. Ele não abriu aqui, não. Olha, bacana mesmo essa distro. Deixa eu ver esse G Smart Control. O USB Image Writer. Você pode gravar um USB aqui. Pendrive de boot, né. Tem um H-TOP. Catchfish. G Smart Control. É pra testar o disco, ó. Eu acho que eu tenho até um vídeo que chama Saúde do HD. Faz tempo que eu fiz. Ó. Preferências. E se você faz um Scan Disque aqui, testa o seu disco, ó. Bacana mesmo essa ferramenta aqui. Gostei, viu. Bem, você abrindo aqui, ó. O File Manager. Você tem as aplicações aqui, ó. Aqui estão, ó. Som e vídeo. O Simple Screen Recorder veio pra cá, ó. Internet. Deve ter o Firefox aqui. Os ícones estão aqui, ó. Preferências. Open Box Configuration Manager, ó. Aí você pode mudar o tema aqui. Command Settings. Ah, tá. Command Settings é do Wi-Fi, etc. Desktop Preferências. Não está ativo. Team Settings. Test Editor. Vamos ver pra cá. Outros. Você vai instalando coisas aqui, né. Programação. Deixa eu ver onde ele gravou o vídeo aqui. Acho que ele gravou em documentos. Ah, tá. Ele gravou aqui. Está gravando aqui, ó. Muito bacana, viu. Muito, muito legal mesmo. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E ative o vídeo.